Aleluia! Aleluia! Pai do Senhor, amém? Amém! Abra sua bíblia comigo no livro de João 4 João 4 versículo de número 49 vai nos dizer assim o oficial suplicou-lhe Senhor, vá antes que o meu filho morra Jesus lhe respondeu vai, o teu filho viverá o homem criou na palavra que Jesus lhe dissera e partiu enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele, ele dissera que o seu filho estava vivo, e ele lhe perguntou a que horas que o menino havia melhorado? ao que lhe responderam a febre o deixou ontem a hora sétima o pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara o teu filho viverá e ele creu com toda a sua família este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia por esse o pai Jesus agora ele está em um cenário onde ocorreu o primeiro milagre que nós conhecemos que foi transformar a água em vinho e naquele mesmo lugar agora vai chegar um pai desesperado porque o seu filho estava prestes a morrer o seu filho estava em casa prestes a padecer o seu filho estava em casa a ponto da morte chegar até a casa daquele homem então agora aquele pai ele vai ouvir que Jesus ele estava ali e o texto diz agora e o texto diz glória a Deus e o texto diz que agora ele vai ir atrás de Jesus ele sabia que Jesus ele tinha feito um milagre que foi transformar a água em vinho e ele sabia que o único que podia fazer alguma coisa por ele naquele momento também era Jesus talvez ele tinha procurado um médico e os médicos não cessaram com a febre daquele menino talvez ele tinha procurado pessoas e as pessoas não puderam cessar a febre daquele menino mas ele entendeu que os médicos não podiam fazer existiam os médicos dos médicos que podiam fazer aquilo que um homem não podia fazer existia um que podia fazer e o horário que você quer me dizer com isso aquilo que ninguém nunca na tua vida fez por você existia um que hoje aqui nessa noite está e pode fazer por você aquilo que ninguém nunca fez pela tua família hoje existe um aqui nessa noite que está dizendo para você eu posso fazer aquilo que durante o meu passado ninguém pode fazer Jesus te trouxe aqui nessa noite para simplesmente dizer para você chega de procurar pessoas aquilo que só eu posso fazer por você aquilo que só eu posso fazer por você talvez você chegou até aqui procurando em tantos lugares e tantas pessoas e Jesus está olhando para você nessa noite dizendo você só vai bater com a cara na porta porque aquilo que eu tenho para você apenas eu posso entregar nas tuas mãos hoje aqui nessa noite então ele vai dizer para quem ele vai ele vai dizer para Jesus vamos comigo antes que o meu filho morra ele estava ali agora desesperado ele queria que Jesus fosse porque ele queria ver para depois ele crer e Jesus ele fez totalmente ao contrário Jesus ele disse primeiro tu vai crer para depois tu ver o melhor que eu vou fazer na tua vida Jesus te trouxe hoje aqui nessa noite para dizer para você primeiro tu crer para depois você querer ver o sobrenatural da tua vida primeiro poder com a vida com a fé para depois você querer ver aquilo que eu posso fazer por você porque as às vezes nós somos assim às vezes nós queremos ver às vezes nós falamos Senhor não basta o Senhor prometer Senhor não basta o Senhor falar eu preciso ver e Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer ele coloca a tua fé em ação e através dele eu vou fazer você crer o sobrenatural então ele queria que Jesus ele fosse com ele para casa e Jesus ele virou para ele e falou para ele vai e o teu filho vai estar vivo o nosso problema é que muitas das vezes o Senhor promete o Senhor fala o Senhor diz que até vai fazer e nós queremos ficar parados no mesmo lugar que ele falou que iria fazer e quando Jesus ele promete aquele homem vai para poder ver o milagre que Jesus fez por ele o nosso problema muitas das vezes é que Jesus prometeu ah Jesus já falou Jesus já me entregou o que iria fazer e tu vai fazer o que eu eu vou ficar aqui no meu campo o que Jesus vai fazer eu não vou ficar aqui parado o que Jesus vai fazer eu não vou ficar no meu campo o que Jesus vai fazer e quando Jesus está dizendo para você eu já queria essa noite eu te prometi mas enxergar o milagre é contigo então vai em frente porque quem prometeu te garante a vitória Jesus prometeu então vai Jesus disse que ia acontecer então vai Jesus disse que iria fazer então vai porque quem te prometeu não mente quem te prometeu não pode quem te prometeu é o rei dos reis o leão da tribo de judá aquele que nunca perdeu e nunca te perdeu uma batalha é o mesmo que hoje nessa noite se faz presente aqui para poder dizer para você pode ir que quando tu chega lá vai estar tudo no lugar pode ir porque quando tu chega lá o milagre já chegou a cura já chegou o milagre já chegou então vai a promessa foi feita assim a palavra foi lançada assim agora enxergar o milagre é contigo e vai dizer que a parada vai atrás e aí vai ficar no teu corpo ou vai tomar uma atitude atrás e aí vai ficar no mesmo lugar ou vai tomar uma atitude Jesus trouxe você hoje aqui nessa noite para dizer para você eu não te chamei eu não fiz a promessa eu não prometi que ia fazer para você ficar no mesmo lugar eu simplesmente disse para você que ia fazer para você tomar uma atitude de se levantar longe e contemplar o que eu vou fazer contigo e esse texto aqui bastou uma palavra o texto nos diz que foi o segundo milagre que Jesus fez Jesus ele já fez tantos milagres na Bíblia esse daqui foi o segundo e eu quero profetizar sobre a tua vida que o teu vai ser hoje e só você que tem vontade de levantar e receber e entender que é Deus falando contigo levante a tua mão e me acabe o teu milagre hoje aqui nessa noite conforta porque quando tu chega lá quando tu chega lá ninguém vai entender simplesmente sabe o que vai acontecer o que aconteceu na vida naquele obra o que foi a família toda sabe todo mundo teve que crer juntamente com ele porque Jesus fez baixou uma palavra pro milagre pro milagre daquele homem chegar até a vida dele e você as vezes entra aqui que nós falamos tantas coisas nós profetizamos tantas coisas e você fica será que vai acontecer? será que vai alcançar? será que vai ser verdade? mas antes daquele homem ver ele teve que crer o teu mal é que não quer ver antes de crer então saia daqui hoje creio que o melhor de Deus está preparado pra você depois dessa vida a tua vida jamais 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 será a mesma a partir de hoje e porque Lorena porque existe um Deus ainda que serão por você existe um Deus que ainda é com você baixou uma palavra e tu achou que na tua vida ia ser diferente é uma palavra e a palavra é qual Lorena? a palavra é o seguinte que eu tenho pra você hoje nessa noite vai porque quem te garante é Deus vai mas eu não tô vendo nada acontecer quem te garante é Deus vai mas nada tá acontecendo vai porque quem te garante é Deus e eu tô aqui perante a gente inteligente perante a gente inteligente que não precisa de muito pra entender que é Deus falando contigo e dizendo pra você e vai porque o teu milagre tá te esperando lá então toma a tua posição e levanta e continua e conhece em nome de Jesus a família era aquele homem meu e quando ele chega até Jesus talvez ele tava pensando que ficou na minha casa se esse homem não me ajudar vai morrer mas deixa eu te dar o conselho aqui não vai morrer não vai acabar não vai cessar porque o mesmo Jesus de lá é o mesmo Jesus que tá aqui o mesmo Jesus que o peruá é o mesmo Jesus que tá aqui então não vai morrer não vai cessar não vai acabar deixa eu te dizer outra coisa também a tua família sabe aquelas pessoas que não acreditaram vão ter que criar juntamente contigo porque o Deus que eu tô falando aqui não é um Deus de papel não é um Deus de barro não é um Deus que não existe é um Deus que existe e faz das coisas impossíveis se tornar possíveis e não saia daqui hoje entendendo que o impossível de Deus chegou pra tua vida e pra tua casa hoje amém